Nada me preocupe se estou no Teu Ó Gloriosa Mãe de Deus Nossa Senhora de Guadalupe Padroeira das Américas Tu és nossa Mãe compassiva Curai nossas penas Nossas misérias e dores Acolhei-nos no aconchego do Teu manto Escutai Mãe as nossas preces Escutai Mãe as nossas preces Amparai os doentes, desempregados Abençoai nossas casas e nossas famílias Protegei nossos filhos Livrando-os das maldades E dos perigos deste mundo Guardai nossos lares Escondendo-os dos olhos dos maus Que neles o nome de Deus seja sempre Invocado com respeito E amor Que os Teus mandamentos Sejam observados com fidelidade Que Vosso bendito nome Ó Mãe querida Nossa Senhora de Guadalupe Hoje, nesse sexto dia Seja sempre lembrada com muita devoção Que a Palavra de Deus seja sempre meditada E seguida todos os dias de nossa vida Ó Mãe Que a nossa obediência a Teu Filho Jesus Exale tal qual rosa Um perfume de santidade Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós E aí E aí E aí O que é isso?